Nós já estamos de volta para falar que neste domingo a comunidade católica se reuniu na igreja de Aparecida exatamente para fazer parte de um grande movimento em torno do Terço Mariano. Quem esteve lá foi Pedro Siqueira, que é referência neste terço diferenciado, como nos mostra Tatiana Sobreira na reportagem. Eles vieram de vários lugares de Manaus. Antes da entrada de Pedro Siqueira, conversamos com alguns devotos que tiveram as vidas mudadas por meio da fé. Como explica Braz Silva? Nossa Senhora mudou a minha vida. A minha vida, ela deu uma guinada de 180 graus. Eu, aqui mesmo nessa igreja, aqui nesse santuário, recebi uma graça de Nossa Senhora há 11 anos. Houve um diagnóstico de que eu estava com câncer nas cordas vocais e eu pirei. Eu fiquei um mês sem falar, eu não conseguia falar. E foi aos pés de Nossa Senhora, com a bênção de Jesus eucarístico, que o Senhor me curou. Karine é de família católica e estudou em colégio salesiano. Ela disse que conheceu o trabalho de Pedro pela internet. Vim hoje ver esse dom incrível que ele tem e quem sabe ele não tem uma revelação aí para a gente. Para os organizadores do evento, a maneira que Pedro reza o terço e as demonstrações de força na história dele atraem cada vez mais multidões. É a quarta vez que ele vem a Manaus. O Pedro vem realizando esses terços por todas as cidades do nosso país. E todas as vezes que ele vem aqui, o público sempre é certo. Então a gente não pode, assim, sempre a gente sente a necessidade de que ele retorne à nossa cidade. Então, pela quarta vez ele está aqui conosco. Pedro Siqueira é do Rio de Janeiro. O contato dele com Maria vem desde menino. Mas com o tempo, as mensagens se intensificaram. Nesse processo, veio Nossa Senhora. Meu anjo da guarda sempre esteve presente, desde que eu era pequeno. Quando eu era criança, eu não sabia o que era aquela criatura tão alta, né? Mas depois ele foi se explicando, eu fui compreendendo. E então Nossa Senhora veio e me convidou para difundir o terço, a oração do Rosário. E desde então, assim, em público, né? Desde os meus 21 anos, é o que eu tenho feito na Igreja Católica. É o que vocês vão ver ali, é basicamente isso, a oração do terço. Ele já escreveu três livros, todos de ficção, com histórias criadas a partir das experiências espirituais. Estes jovens, que são da paróquia de São Raimundo, também conheceram Pedro pela internet. Ver o terço rezado por ele aqui na Igreja de Aparecida é uma forma de mudar e se aproximar de Deus. É difícil ver jovens assim, chegando numa casa para conversar, para rezar. É muito difícil. Então é a nossa proximidade com as famílias. O nosso objetivo mesmo é levar, trazer para a igreja. Um convite à juventude para que possam orar com a gente, rezar pela sua vocação, pela sua família, pelos seus pais, por toda a sua família, que hoje necessitam muito. Não só da nossa família, mas as pessoas do mundo inteiro precisam da nossa oração. Muito bem, agora nós vamos falar de esporte, porque o Nacional enfrentou o Vilhena na Arena da Amazônia e, debaixo de chuva, conseguiu a classificação para a próxima fase da Copa Verde. A tela para você. Muita chuva no jogo entre o Nassa e o Vilhena nas quartas de final. O Nassa entra em campo com o uniforme verde contra o azul do Vilhena e, aos 15 minutos do primeiro tempo, sai na frente com um gol de cabeça de Lídio, camisa 5. Jogo tenso no primeiro tempo. O Nacional perdeu o ritmo para o Vilhena, que no segundo tempo, pressiona. O gol de empate saiu aos 30 minutos do segundo tempo. O Wallace, camisa 11. Final de jogo e o empate do Nassa com o Vilhena. Jogo muito difícil. Eles vieram no segundo tempo, sabiam que tinham que tirar esse gol de diferença. Mas é isso aí. No final do jogo, o que importa é esse empenho do grupo, todo o grupo unido. E aí vamos trabalhar na semana para corrigir os erros. Infelizmente, queria ter feito ali dois gols para poder ajudar a nossa equipe, mas não deu. Agora é, eu liguei a cabeça que a gente ainda tem aí da Copa do Brasil e o estadual. Vamos trabalhar aí para dar sequência. Se para os jogadores o jogo foi difícil, para o técnico do Nassa o resultado agradou. O importante nesse tipo de competição, que são 180 minutos, então nós fizemos a nossa parte e conseguimos a classificação para a fase seguinte. O Nassa sobe para as quartas de final, diferente do ano passado, que foi eliminado nesta fase. Agora vai disputar contra o vice-campeão da Copa Verde do ano passado, o Pai Sandu do Pará. Queria destacar aqui o valor que tem a torcida do Nacional. A gente fala muito que o nosso futebol local não vai para frente, mas não é por causa da torcida não, viu? Que a torcida do Nacional enfrentou a chuva, pagou o ingresso de 40 reais e estava lá prestigiando o time. Além de levar, eu queria que o Cristiano pegasse para mim um take que mostrasse aquela bandeira azul que fica ali na arquibancada. Essa bandeira é a segunda maior da região norte, só perde para a do Pai Sandu do Pará. É um bandeiraço, meu amigo. Eu acho que tem mais de mil metros quadrados essa bandeira, que foi produzida pela torcida do Nacional a partir de doações e patrocínios. Eles conseguiram fazer uma linda de uma bandeira gigantesca que cobriu aqui a arquibancada da Arena da Amazônia com as cores do nosso time. Precisa-se profissionalizar o nosso Nacional ainda mais, mas isso depende da diretoria. Olha, são 12h20 e tem mais jogo, né? Começou o Barezão, a primeira rodada teve Fast Club contra o Iranduba na colina. Mostra a reportagem aí, diretor. Poucos torcedores foram acompanhar a abertura do campeonato amazonense. Este aqui veio conhecer as caras novas do time de coração no primeiro jogo da temporada. Vamos ver se o plantel desse ano vai estar melhor do que o do ano passado, né? Vamos ver se a gente finalmente come esse campeonato amazonense. A expectativa é bem favorável, bem positiva. A última vez em que o seu Aristeu viu o Farte ser campeão já faz um tempo. Espero que o Farte saia da fila de 43 anos, tá entendendo de espera? O último eu assisti, os dois últimos campeonatos do Vasco eu ainda assisti lá no Parque Amazonense e no Vivaldão. E agora o filho foi também ao estádio na expectativa de que dessa vez o clube volte a levantar a taça. A gente sempre cria essa expectativa do time ser campeão, do time ganhar. E a gente está aqui para apoiar o time, vamos ver se dessa vez a gente consegue. Dentro de campo, o Farte deixou boas impressões, principalmente no primeiro tempo. Não demorou muito e Michel Parintins abriu o placar. Após cruzamento que veio da direita, ele escorou. Farte 1 a 0. Mais tarde, ele de novo e mais uma vez de cabeça. Michel Parintins testou firme a bola que veio da esquerda. Farte 2 a 0. Sem forças, o Iranduba não conseguia reagir. Fim de primeiro tempo. Na volta do intervalo, o time da região metropolitana de Manaus até esboçou uma reação. Fabiano diminuiu também de cabeça. Só que o balde de água fria veio com os gols de Charles e Rosenbrick, que fecharam o placar elástico na colina. Com o resultado de 4 a 1, o Farte começou o amazonense com o pé direito. Muito bem, Farte começou muito bem. Tem uns que chamam de Farte, mas é Farte, viu? 12 e 22. Importante falar também que o Iranduba perdeu para a falta de preparo físico. Tem que se preparar mais. 12 e 22. Tatiana Sobreira e as últimas informações direto da comunidade. Tatiana, é com você. É isso aí, Amaral. As últimas informações. Amaral, aqui nós estamos no trecho da parte de baixo da Rua 4 da Comunidade Mundo Novo, aqui na Zona Norte de Manaus. E o que a gente percebe, viu, Amaral, é aqui, olha, que continua o mesmo problema uma rua sem saída, porque logo no final da rua também tem um bueiro gigante, com seis esgotos, onde escou bem em frente aquele comércio. Mas as informações dadas para o telespectador que acompanha o nosso programa, a rua já é a segunda vez onde a equipe está tentando solucionar, ou pelo menos mostrar para a comunidade, como que estão as condições de quem vive aqui desse lado de cá de Manaus. Mas a gente sempre fala, a você que está ligado no programa, telefone na tela, é só a linha direta da voz da comunidade aqui no programa agora. É só chamar, porque se a comunidade chamou, o Agora Balança Tudo e chega chegando. Te deixo na paz, Amaral, boa tarde para você e para a Márcia e para você, telespectador. Amanhã a gente volta, viu, Amaral, de qualquer ponto de Manaus. Tchau, tchau. Obinado, Tatiana, obrigado pelas informações, obrigado a você que está aí na comunidade Mundo Novo pela audiência. 12h23, Márcia Lasmar, traz dica rapidinho. Amaral, joga para mim, olha só. Está pensando em fazer algo exclusivo na sua casa? Uma grande dica para quem anda procurando móveis modulados e planejados em Manaus é a loja Casonato. Tudo que você precisa com qualidade você vai encontrar na Casonato. A Casonato possui um dos melhores custos-benefícios de preços para móveis planejados e modulados na cidade de Manaus. Projetista muito capacitado para fazer projeto único para você, com sofisticação, requinte e design, de acordo com o seu estilo. E não para por aí, não. A Casonato também tem fabricação própria, com as marcas Casonato modulados e Casonato planejados, com prazo de entrega em até 25 dias. Isso mesmo, 25 dias para fabricação própria. A loja da Casonato fica na Darcy Vargas, próximo ao edifício Sky Office, no bairro da Chapada. Aberta de segunda a sexta, de nove às seis horas da tarde, no sábado, de oito ao meio-dia. Vim pra Casonato, não perca tempo. Agende a visita de um projetista pelo 3645 5566. A moral, é contigo. Obrigado, Marcinha. São 12h24 para a comunidade acriana, que está ligada no programa da comunidade. Está aqui o Nelson, que é lá de Sena Madureira e que está tocando sucesso aqui pra gente, como o da Carapanã, que já pegou, meu amigo. O negócio da Carapanã pegou. Márcia, vem pra cá, Marcinha. Vem pra cá com a gente, pra gente encerrar o programa com eles aqui. Olha, eu quero desejar a vocês muito sucesso. Contato pra show está na tela, mas vale você repetir, Nelson. 99154-6873, falar com o Nelson Witt mesmo, minha gente. Bacana, já fico com o convite pra voltar aqui outro dia. Beleza, com certeza. Uma sexta-feira com mais tempo pra cantar outros sucessos aqui pra gente. Com certeza, você. Vamos finalizar o programa desejando a você uma ótima tarde. A gente volta amanhã, você fica com o Nelson Witt. E mais sucesso pra você desse ritmo bacana. Vamos lá, vamos lá. Vem, Alvinha. Sua place dele tá aqui no meu bolso, filha. Eu sou filha, tia. Dali, que dali, que dali, que dali, que dali, que dali, que dali. Onde se vem que tá tudo bem? Eu não tô nem aí. O que eu quero é me te ver, te olhar dinheiro. Foi feito pra gastar, que espalhou pelo mundo se vir. Vambora, vambora. Eu gosto de mulher, eu gosto de luxar. Meu carro é rebaixado, as minas viram pra entrar. Elas me abraçam e mexam meu pescoço. E diz-se, ah, que delícia, que vitinho cheiroso. E diz-se, eu vou vivendo essa vida mais o meu. Aí eu tô causando, aí eu tô fodendo. Vem beber o uísque, vem ver como o rico vive. Vem andar de Ferrari, joga pra cima. Eu disse, tome, oh, tome, tome, tome. Tome, 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 enche o copo de uísque. Agora pire, tome, oh, tome, tome. Tome, 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 tome. Agora pire, tome, oh, tome, 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 tome.